Salve galera, Thiago Santos de volta com mais um resumão e vocês viram aí a animação da galera francesa porque hoje é dia de Copa do Mundo, então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Começando com o Campeonato Brasileiro de XCM que também aconteceu neste domingo onde Nicolás Machado, bem 10, conquistou o título no masculino, parabéns pro Nicolás e no feminino, vitória dela, Isabela Lacerda garantindo aí mais um título brasileiro na categoria XCM, parabéns pros dois novos campeões brasileiros de maratona e agora a gente vai direto pra França onde tem Copa do Mundo e é Copa do Mundo etapa de Leger E vamos direto pro Downhill onde foi vitória francesa de Bernon Colange com mais dois franceses no pódio, Loic Bruni e Loris Virgier o brasileiro Roger Vieira que tinha ficado na P19 no qualificatório não conseguiu se classificar pra final infelizmente mas fechou ainda na P49, parabéns pro Roger e agora a gente pula pro Cross Country Olímpico e começando com a Sub-23 Feminina, onde infelizmente não tivemos nenhuma atleta brasileira alinhando a Juju não foi pra essa etapa, infelizmente, nem a Sabrina e a vitória ficou com ela, campeã mundial Samara Maxwell em segundo Honja Blochinger e em terceiro a Suíça Dina Caluori Primeira vitória da Samara com a Rainbow Jersey, mas a liderança do campeonato continua com Sophie Pedersen aí com 52 pontos à frente e camisa de líder mantida pra ela Agora o masculino da Sub-23 e no masculino sim, com três brasileiros Alex Malacarne lagando na primeira fila, Gustavo Xavier na segunda fila Eike Leôncio largando um pouquinho mais pra trás O favorito pra essa prova e o vitorioso que fez Juz a camisa de líder é o francês Adembo X, companheiro de equipe do Alex Malacarne na equipe Trinity Ele venceu mais uma e se consolida aí na liderança do campeonato Alex Malacarne fechou na P16 Gustavo Xavier na P49 e infelizmente o Eike Leôncio não completou a prova Agora é hora da elite, como sempre, elite feminina E a líder da competição tá aí, a Puck Peterson com 1.346 pontos 349 pontos à frente da campeã mundial, Pauline Ferran Prevot que não correu o XCC com probleminha de saúde e agora tá aí pra essa disputa do XCO Alessandra Keller é outra que pode ser uma das vitoriosas dessa prova Assim como a última vencedora em Andorra, Mona Mitterauner Agora ela tá se encontrando no XCO E vem aí como também uma das favoritas pra essa disputa em Leger Startlist do feminino na tela pra vocês E dessa vez com duas brasileiras Raiza Goulão, que já tinha disputado o XCC, também tá presente nesse XCO E a Ercília Najara, também é a outra brasileira que veio pra essa disputa E vamos direto pro momento da largada É pedal pra baixo e roda pra frente no feminino Luana Leconte já puxando o pelote no comecinho Seguido pela Rebecca McConnell e pela italiana Martina aberta Na sequência, a Alessandra Keller também chega pra tumultuar E na abertura da volta a dois, a Puck Peterson sai de trás Joga de lado e já mete um ataque como se não houvesse amanhã Já bagunçou totalmente a estratégia de todo mundo ali Só quem conseguiu ir na roda dela foi a Halle Batten E a Mona Mitterwalner e olha quem já tá na quarta posição na cola da Mona Pauline Ferran Prevot que largou na quarta fila e já tava alcançando as ponteiras aí Abertura da volta 3, Halle Batten vem pra frente Seguida pela Puck Peterson A partir daí seguiram as duas duplas Tanto Halle Batten com o Puck Peterson E logo mais atrás Mona Mitterwalner com a Pauline Ferran Prevot Elas se agrupam ali na entrada da floresta E aí a Mona tem problemas ali Desclipa, tem que pôr o pé no chão Na sequência, a Pauline também tem problema com as raízes ali Chega a sofrer uma queda Isso também atrasou a Halle Batten um pouco E lá na frente quem se beneficiou foi a Puck Que conseguiu desgarrar das três Chegando a colocar 11 segundos já na abertura da quarta volta Na sequência, a Mona e a Pauline conseguiram neutralizar Alcançaram a Puck E a Halle Batten aparentemente com sintoma de furo de pulmão leve Acabou sobrando um pouco Aí quem assume a ponta na abertura da quinta volta foi a Mona E a Mona começou a dar uma marretada em cima da outra A Puck não conseguiu responder Lembrando que estava muito calor lá na França Um tempo muito seco E além da Halle Batten A Pauline também parece que sentiu muito o ritmo imposto pela Mona E a Mona abriu a volta final já com bastante folga Para a Puck Peterson que estava ali na casa dos 20 segundos E o pelotão perseguidor aí sim Já com a Halle Batten junto com a Pauline Ferran Prevot lá atrás E já com 53 segundos atrás da líder Elas seguiram juntas aí até o dado momento Quando a Pauline resolveu gastar o restinho de energia que tinha E deu um ataque em cima dela E entrou na floresta na vantagem Enquanto isso lá na frente a Mona já fazia a última curva A curva da vitória E ganhando novamente E de forma consecutiva Ela que já tinha ganhado em Andorra na última etapa Segunda colocação ficou mesmo com a Puck Peterson A líder do campeonato E o ataque surtiu efeito Então terceira posição garantida para a Pauline Ferran Prevot Em quarto ficou mesmo a Halle Batten E na quinta posição a americana Savilya Blanc Garantindo seu primeiro pódio em Copas do Mundo Aí a classificação final para vocês Loana correndo em casa e Alessandra Keller Que eram favoritas Ficaram um pouco mais para trás no dia de hoje Aí o momento do pódio para vocês Com as cinco melhores de hoje E a classificação geral agora ficou com 1.546 pontos A Puck Peterson Mantendo então a camisa de líder holandesa Raiza Golon fechou o dia na P49 E a Ercília Najara na P62 Parabéns para as brasileiras Por mais uma etapa de Copa do Mundo Finalizando o feminino elite E agora é hora dos marmanjos É hora da elite masculina Começando aí com o líder provisório Que com os pontos de sexta-feira Flukiger está com dois pontinhos À frente do Nino Schurter Nino que não correu o XCC Por conta de um resfriado Mas está presente É um dos destaques para esse XCO de hoje Continua com a camisa de líder Porque ainda não valem os pontos Do XCC de sexta Para a definição da camisa Está aí um comparativo entre os dois E os destaques franceses Thomas Griot é um deles Koretsky que foi o vencedor do XCC de sexta É outro Joshua Dubois que deu aquele trabalhão Para o Pidcock na primeira etapa Também está por aí E Jordan Saru que já foi campeão do mundo Também é outro francês na disputa Assim como o alemão O Lukasz Walsbauer Também é um dos favoritos para a prova de hoje Start list na tela para vocês Nosso único brasileiro na disputa É o Langalinski Troquei umas mensagens com ele ontem Ele está muito focado Está com pensamento muito fixo Em continuar progredindo na Copa do Mundo Levaram lá a camisa do campeão mundial Avancini Para trazer boas vibrações para ele Nesse XCO de hoje Atletas alinhados E eu vou deixar vocês com a emoção da largada É galera Pedal para baixo Roda para frente Teve um bololô ali Do meio do pelote Para trás Felizmente o nosso brasileiro Já tinha passado Desse ponto E incrivelmente Já com um minuto de prova Olha ali na direita Quem já vem para a ponta Largando da quarta fila Nino Schurter faz uma largada fantástica E já assume a ponta da prova Galera Simplesmente fantástico O que esse suíço fez Merece até uma foto mais de trás Olha só Ele ali na direita O lã um pouquinho mais para a esquerda Mais para trás E prova que ele estava lá naquele bololô E conseguiu ir para a ponta Não é à toa que é o maior de todos os tempos E ele não só fez isso Como ele deu uma sapatada na primeira volta Que já deu aquela fatiada Na galera Então só cinco atletas Conseguiram ficar na roda dele ali Entre eles Schossbauer Koretsky Daskalou Joshua Dubot Jordan Saru Também respondeu bem Ao primeiro ataque Do Nino Na sequência Koretsky tentou ir embora Mas o Nino Deu aquela neutralizada Chegou a desclipar do pedal Para conseguir fazer a curva E continuar na roda do francês Aí o trenzinho da agonia Alguns que vinham de trás Conseguiram reconectar Na hora que entra na floresta Galera Parece que baixa alguma coisa No Nino Que ele Vai para cima Ele ataca Na floresta Tem raiz Tem árvore Tem trecho técnico O cara arrebenta Aí ele já pega o trecho de descida Ali Limpo E deixa a galera para trás Depois ele Abre mais uma volta A turma reconecta de novo E aí já deu mais uma fatiada Então Ali só O Joshua Dubot Koretsky E o Saru ao fundo Com sintoma de furo de pulmão Na sequência Koretsky assume a ponta E tenta despachar os dois E lá atrás O pelotão perseguidor Alcança o Saru Então confirmado Furo de pulmão Para ele Koretsky abre uma volta Com a liderança isolada E já com uma distância significativa Para Joshua Dubot E Nino Schurter Aí 13 segundos de vantagem Na verdade Na quinta volta E o Koretsky chinelando Abrindo mais uma volta Sem a ameaça dos dois E na abertura de volta O Nino começa a fazer o sinal Que o pneu traseiro furou Galera Esse Joshua Dubot Tem sorte Aí o Nino entra Para fazer o reparo Mecânico trabalhando Nino ali Jogando água Tentando se recuperar Mantendo a tranquilidade Para voltar para a pista Ele que estava ali Na disputa Pela segunda colocação Tem mais uma vez Um pneu furado Nessa Copa do Mundo Mecânico libera ele Ele volta para a prova E aí Na hora que ele volta Ele já está ali Na casa De 42 segundos Atrás do líder Mas junto com O pelotão perseguidor Ali Com Marcel Guerrine E Vlad Daskalou Lá na frente Os dois franceses Dando tudo Como se não houvesse Amanhã Mas a vantagem Ainda na casa De 16 segundos Para o Vitor Koretsky Que abre mais uma volta Joshua Dubot Também abre sua volta E o pelotão perseguidor Ali com os quatro atletas Na casa de 48 segundos Atrás do líder E mais um trecho De floresta Aí o Koretsky Passando E na hora que o Nino Entra na floresta Baixa o Super Sayajin De novo Galera Deixa a Daskalou E o Guerrine Para trás E dá tudo Na descida Koretsky abre A última volta Com 27 segundos De vantagem Para o Joshua Dubot E o Nino Que veio babando Para cima Incrivelmente Alcança O Joshua Dubot Já no começo Da última volta E ele não só alcança Como ele vai Para cima E ultrapassa O francês Galera Lembrando que o Nino Tem 37 anos E um poder mental Incrível Superando Todas essas adversidades Ele chegou a ficar A 24 segundos Do Koretsky E um fato curioso Aconteceu ali Já no trecho final Onde eles encontram As linhas O Koretsky estava Bem na frente Mas eles ficaram No visual lateral Então eles se viram Então deu um gás Para o Nino Que ele apertou E o Koretsky Apertou também Porque assustou Quando viu o Nino Já ali Próximo dele Só que a vantagem Obviamente Era Muito longa Para ser tirada Em uma volta Apenas Aí A família Do Koretsky Já esperando Porque realmente Não tinha como O Nino alcançar Então vitória confirmada Para o francês Vitor Koretsky Vencendo em casa Fazendo barba cabelo Porque ele venceu O XCC de sexta também E é a primeira vez Que ele consegue As duas vitórias No fim de semana Parabéns aí Para o francês A esposa dele É bastante emocionada E o outro Vitorioso Sem dúvida Essa segunda Colocação Para Nino Schurter Das Kalou Em terceiro Ainda E o Marcel Guerrini Aí na quarta Colocação Primeiro pódio Para ele Em Copas do Mundo E o Joshua Sentiu um pouquinho No fim E acabou Terminando Na quinta Posição Então o Nino Exausto Porque ele Deu tudo E eu particularmente Sou cada vez Mais fã Desse cara Galera Ele larga Lá de trás Assume a ponta Ainda na primeira Volta Comanda a prova Castiga os adversários Tem um furo de pneu Consegue recuperar E volta quase Se tivesse mais uma volta Ele ainda ia brigar Pela vitória Galera E conquistou Uma segunda colocação Fantástica Então Palmas Para Nino Schurter Porque o cara Mesmo com 37 anos Mostra o que é Ter uma força física E mental Em cima da bike Galera Classificação final Na tela Para vocês E lembra O Jordan Saru Que estava lá Na ponta Pessoal Ele terminou Na P34 Aparentemente Sem nenhum problema Mecânico Foi furo de pulmão E quase foi alcançado Pelo nosso brasileiro O Langalinski Que fechou Na P39 E está nessa Constante Fantástica Sempre no Top 40 E se conhecendo Cada vez mais Dentro da competição Cada vez mais Batendo guidom Com os gringos E ganhando Experiência Então o Lan Tem tudo para Colher os frutos Desse grande momento Que ele vem vivendo Em breve A gente está sempre Na torcida Por ele E dá os parabéns Pela P39 Muito constante Deixou 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 Las Foster Pierre de Froemont O Loa André Frischneck E o Valeiro Serrano Que até pouco tempo Atrás Era líder Do ranking mundial Deixou todos Esses caras Para trás Então Parabéns Para o Lanzinho Que está Na construção Sensacional Literalmente No guarda-chuva Do seu Rui Avancini Aí o momento Do pódio Para vocês Com os 5 melhores Do masculino Elite E a liderança Do campeonato Mais que merecida Com ele Nino Schurter 1198 pontos E camisa de líder Mantida Para o suíço Que foi vitorioso No dia de hoje Tanto quanto O Vitor Koretsky É galera Já quero me desculpar Pelo susto Vocês acharam Que não ia ter resumo Mas teve E o resumo Um pouquinho Mais longo Por isso demorou Então quero agradecer A todos Que chegaram Até aqui Nesse vídeo E pedir Para você Deixar aquele like Se você curtiu Compartilhar No seu grupo De WhatsApp Compartilhar Com seus amigos O link Desse vídeo Para ajudar O nosso canal Fortalecer O nosso canal A gente Deixa de fazer Aquele pedalzinho Do domingo Para poder assistir E trazer As informações Para vocês Eu sei Que nem Todo mundo Paga GCN Então O mínimo Que a gente Pede É essa Força No like No compartilhamento E Para você Que já curte Compartilha E comenta Eu vou deixar A dancinha Da Mona Mitterourner Que é assim Que eu me sinto Quando vocês Elogiam O nosso trabalho Beleza galera Então é isso Link dos apoiadores Na descrição Até o próximo Resumo E fui Tchau 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 Tchau